Olá, como vai você pastor, pastora? Espero que bem, apesar desses dias tão difíceis e loucos, esquisitos que temos vivido. Espero que você esteja bem, assim como a sua casa, sua igreja, em nome de Jesus. Nós aqui da Comissão Pastoral temos enviado a vocês alguns devocionais e a nossa oração é para que seja um tempo mesmo de refrigério, de consolo, de ensino, de instrução, que alcance o teu coração, seja realmente algo de amigos, de pastor para pastor, em nome de Jesus. E eu quero falar com você hoje sobre algo muito importante, sobre o pastor e a pregação. É interessante quando nós vamos ver lá na primeira carta de Paulo, o Atimóteo, que, aliás, é uma das cartas pastorais. A gente tem como Efésios, as duas cartas de Atimóteo e a carta Tito, como cartas pastorais, cartas de ensino ao pastorado, ao pastoreio. E quando Paulo vai dizer na sua primeira carta, Atimóteo, vai traçar ali características, ele vai falar das características de um bispo ou presbítero, pastor, e as características necessárias a um diácono também. E quando nós vamos bater essas duas listas, algo bem interessante, ele vai trazer duas características ao pastor, que não estão ali para os diáconos, que é a hospitalidade, alguém que é cheio de gente, cercado de gente, que se dá bem com gente. Essa é uma característica do pastor. Alguém que é bom com visitas, é bom em recepção, é bom em acolhida. Nesses dias agora, nós tivemos uma demanda muito grande, ainda maior de atendimento, de socorro. Isso é a característica do pastor, a hospitalidade. E uma outra característica que ele traz é, olha, o pastor tem que ser apto ao ensino. Ele não requer isso do diácono, mas do pastor, da pastora sim, você tem que ser apto ao ensino. E a palavra lá é didakos, alguma coisa assim no grego, que é aquele que sabe ensinar, aquele que tem condições de ensinar. Essa é uma das funções do pastor. Nós temos que saber ensinar. Ele vai depois dizer na segunda carta a Timóteo, com mais ênfase, ele vai dizer assim, olha, Timóteo, eu te imploro, algumas versões estão lá, conjurte, que pregue a palavra. Ali, a palavra pregar está ligada àquele que é o arauto, àquele que a proclama publicamente, que também é uma característica do pastor. Nós temos que saber ensinar, como um professor, e temos que saber também ensinar, como um pregador, como alguém que sabe falar publicamente. Há um livro recente, agora que foi lançado, que fala o pastor como teólogo público, como alguém que expõe as coisas de Deus publicamente e faz teologia ali junto com as pessoas simples. Isso é função do pastor. Nós temos que saber fazer isso. E para Tito, ele vai ser um pouquinho mais forte, ele vai dizer, olha, você tem que saber ensinar, você tem que pregar, você tem que saber identificar os erros doutrinários, saber corrigir e combater esses erros doutrinários. Quem de nós não foi exposto a esse tipo de coisa ainda? Nós temos que nos preparar, irmão, sabe? Não é tempo mais de simplesmente, entenda a minha palavra aí, por favor, pegar a Bíblia e ir para o púlpito. Tiago, no capítulo 3, ele vai falar sobre a língua. E nós, às vezes, não nos atentamos ao início desse capítulo. Quando ele diz assim, olha, não queira ser mestre se você não é. É mais ou menos isso que ele está falando lá. Não queira ser mestre se você não é. Porque o mestre vai receber maior juízo. Ah, Bruna, mas a Bíblia fala de mestre e de pastor quando ali a lista dos dons em Efésios 4, dos dons de governo. Sim, mas traga isso para nós. Faz uma aplicação aí de Tiago 3 para mim e para você. Como aquele que é apto ao ensino, como aquele que tem o dever do ensino, e do ensino público, inclusive, nós devemos tomar conta da nossa língua. O que é isso que Tiago está dizendo lá no capítulo 3? Ele vai dizer assim, olha, tome cuidado com aquilo que você fala. Com aquilo que sai de dentro de você. Toma cuidado quando você abre a sua boca, se você é mestre, se você é aquele que ensina. Dá sempre a gente trabalhar isso conosco mesmo. E aí, minha irmã e minha irmã, eu quero te dizer algo. É tempo de se preparar. Sabe, hoje as pessoas têm muito acesso à informação. Não quer dizer que é o conhecimento, mas a informação eles têm sim. E é bem provável, você já deve ter ouvido isso, que enquanto nós estamos no púlpito, alguns estão ali já automaticamente no celular, conferindo aquilo que nós falamos. E que bom isso. Que bom. A Bíblia vai dizer, olha, que você seja, que nós devemos ser como os bereanos, não é isso? Fala em Atos 17. Aqueles que conferem aquilo que é dito e ensinado. Então, meu irmão e minha irmã, é tempo de nos prepararmos. Não dá mais só para, só e entenda aí o meu falar de novo. Pegar a Bíblia e abrir e falar, sem nenhum preparo. É necessário que tenhamos os auxílios, algumas traduções bíblicas, alguns comentários bíblicos, alguns livros de doutrina e de ensino, para nos ampararmos naquilo que nós estamos dizendo. Para que possamos interpretar o texto bíblico de forma correta e coerente. Para que não tragamos o ensino errado, como o Tiago vai dizer. É importante esse preparo, meu irmão e minha irmã. É importante que nós nos dediquemos ao ensino. Muitos de nós talvez tenha que encarar o público semanalmente. É necessário que nos preparemos a isso sim. Há um peso de responsabilidade muito grande que repercute ou ecoa na eternidade em relação ao ensino bíblico. Então, não é tempo mais, não há porquê. Sabe, você pode dizer assim, mas eu não tenho como estudar. Ah, todos nós temos de alguma forma, alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, acesso ao ensino. Seja em livros, seja em artigos, seja em sites, seja no Ensino EAD. Muitos seminários dão Ensino EAD de módulos que nos ensinam a estudar melhor a palavra, a interpretar, a separar melhor um texto bíblico, a nos envolver como ensinadores, como proclamadores, como pregadores da palavra de Deus. Sabe, uma coisa também que é muito importante a você, pastor e pastora, e algo muito sério, é que eu e você estejamos alinhados com a doutrina da igreja. A gente precisa estar de acordo. Então, eu tive uma experiência interessante há um tempo atrás. Uma irmã mais velha, de alguma forma, teve contato aí com a doutrina calvinista de salvação. E ela não sabia nem que existia isso. Uma fé simples, creio em Jesus e estou salvo. Isso é teologia bíblica, né? Salvação por fé. Mas quando você vai para a teologia sistemática, isso tem algumas formas de se apresentar. E ela teve contato com a teologia calvinista. Ela veio me questionar e perguntar para mim o que nós acreditávamos, como é que era isso. E aí eu pude expor a ela que nós somos uma igreja de doutrina ou de fé alinhiana. Nós cremos no sinergismo. Também cremos na graça. Também cremos na salvação por fé. Mas nós entendemos enrolar isso de uma forma diferente. E pude também falar com ela sobre o calvinismo. E aí ela pôde entender qual é a nossa linha de pensamento, como a nossa confissão soteriológica. Eu espero não estar falando palavras difíceis a você. Você deveria estar acostumado com esse tipo de termo. Então, qual é a nossa linha de pensamento? E eu, como pastora da equição da família, tenho que estar alinhada às doutrinas da minha igreja. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com os usos e costumes em estarmos falando a mesma linguagem nos usos e costumes. Mas e doutrinariamente? Você, pastor e pastora, está ensinando o teu rebanho de acordo com as doutrinas da sua igreja? Você sabe o que essa igreja pensa? O que essa igreja crê? Você sabe o que nós pensamos acerca do Espírito Santo? Nós somos pentecostais? Nós somos carismáticos? O que nós entendemos acerca disso? Então eu quero, nesse momento, te exortar, sim, ao ensino, ao preparo, a se dedicar, a se debruçar sobre livros e sobre artigos e sobre ensinamentos. Aquele que ensina tem que estar sempre aprendendo. Eu quero, sim, chamar a tua atenção, te dar mesmo um chacoalhão a melhorar a sua desenvoltura no púlpito, a melhorar a sua narrativa, a ter uma narrativa também condizente com esses dias que nós estamos vivendo. a um teólogo antigo. Também um pouco polêmico, chamado Karl Barth. Ele vai dizer assim que o pastor tem que estar com uma... na mão uma Bíblia, na outra mão o jornal. Ou seja, uma fala que condiz com o tempo em que a gente está vivendo. Condiz com as questões sociais, sociológicas também. Que o Senhor Jesus encontre no nosso coração espaço a essa dedicação, espaço a esse empenho, espaço a essa devoção à palavra de Deus. E que o nosso amor e temor ao ensino cresça cada vez mais. Que Jesus possa dizer assim para nós, olha, se você me ama, dá de comer as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, em nome de Jesus. Eu quero orar por isso, tá bom? Vamos orar juntos? Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio do chamado, pelo privilégio de poder servir ao Senhor e à tua noiva. Deus, eu quero te agradecer por isso. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude na nossa incapacidade, na nossa pequenez, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos desperte, Senhor, a isso, nos desperte ao estudo, ao ensino, ao preparo, Deus, em nome de Jesus. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abra as portas de oportunidade, Deus, a cada um dos meus irmãos, Senhor. Abre as portas, que eles consigam, sim, se desenvolver nisso, Pai, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, por unção, por capacitação do alto, Deus, se o Senhor não for conosco, não vale a pena ir fazer, não vale a pena abrir a nossa boca, não vale a pena estar num púlpito, estar num estudo bíblico, não vale a pena, porque nós não queremos fazer nada de nós mesmos. Então, Senhor, nos capacita, sim, de forma sobrenatural, ao ensino, Senhor, da Tua Palavra. E que a Tua Igreja, Senhor, seja assim cuidada e alimentada, para a honra e glória do Teu Santo e Poderoso nome. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, te inspire, te instrua, te capacite, em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto